Meu bem o nosso amor Força para te amar Um sentimento intenso Que a todo momento Me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo Caso tão profundo De paixão assim? Você é meu princípio Eu sou o seu medo Não existe fim É uma coisa estranha Que me dá tamanha força Para te amar Um sentimento intenso Que a todo momento Me invade, eu fico a pensar Será que há um mundo Caso tão profundo De paixão assim? Você é meu princípio Eu sou o seu medo Não existe fim Na cama o lençol manchado Revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso Fizemos um amor gostoso Trançando o sexo falado Tenho que admitir Pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Na cama O lençol manchado Revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso Trançando o sexo falado Tenho que admitir Tenho que admitir Pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Meu bem Eu tenho o nosso amor Tenho o maior calor Reflete a nossa vida É puro como a flor Renega até a dor Fora qualquer vida É uma coisa estranha Que me dá tamanha força Para te amar Um sentimento intenso Que a todo momento Me guarde Eu fico a pensar Será que há um caso tão profundo De paixão assim? Você é meu princípio Eu sou o seu meio Não existe fim Na cama Toma o lençol manchado Revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso Trançando o sexo falado Tenho que admitir Pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental Na cama O lençol manchado Revela o fato consumado Fizemos um amor gostoso Trançando o sexo falado Tenho que admitir Pois nunca vi coisa igual A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental A sedução é fundamental